Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o título da página inicial da loja virtual pelo e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a página inicial do WordPress. Então já estou aqui no painel do WordPress, em seguida nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos até abaixo no botão de configurações. Então basta clicar, e ao clicar será aberta uma página de configurações gerais, e logo no começo já vai ter a opção de título do site e descrição. E essas que são as informações que vai aparecer no Google. Tanto o título do site vai aparecer no Google, como a descrição vai ser a descrição do seu site, da página inicial, quando pesquisarem pelo seu site, pela sua loja no Google. E o que nós vamos fazer é simplesmente vir aqui na opção do título do site e alterar para o título que a gente quer. E aqui nós vamos trabalhar com o SEO, porque vai ser o primeiro texto que vão localizar o seu site no Google. Então aqui é bom você colocar um texto curto, porém com algumas palavras, chaves específicas do seu negócio. Eu vou dar um exemplo para você, a minha loja aqui no meu site do WordPress de exemplo se chama Loja Tutorial. Porém apenas colocar esse nome não relativa a nada, então eu vou complementar como por exemplo algumas coisas que poderiam ser vendidas na minha loja. Em real, no caso que é fictícia, eu colocaria como moda feminina, masculina e acessórios. Então aqui já daria um SEO com algumas palavras chaves, muito bom sendo moda feminina, moda masculina e acessórios. E ao mesmo tempo vai aparecer o nome da minha loja, isso deixando então o SEO um pouco melhor, com apenas algumas palavras de diferença. E é aqui que você vai alterar o texto da página inicial e como vai aparecer lá no Google. E após alterar, basta você salvar essa alteração e para salvar, basta descer a tela até o final e vir no lado da esquerda e clicar no botão salvar alterações. E prontinho, agora as alterações já foram salvas com sucesso e já alteramos o título da página inicial e como vai aparecer no Google. Aqui ele não aparece imediatamente no Google, ele demora alguns dias para atualizar, geralmente é de 24 a 48 horas, pois os bots do Google vão identificar a alteração. Então o que você precisa fazer é de fato aguardar nos próximos dias e depois pesquisar no seu site no Google para ver se ele atualizou o título. Então o que você vai fazer agora é apenas aguardar alguns dias para que a alteração seja feita corretamente, diretamente no Google. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar acompanhando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!